Algo deve ter acontecido no meio da história da humanidade que fez os homens ficarem com pânico de um termo específico, DR. Mas não é preciso a gente ter medo da famosa discussão de relacionamento. Na verdade, esse é um recurso necessário para que o casal se entenda no meio das suas diferenças. Então a gente veio dar umas dicas para você sobreviver às DRs, porque elas virão, pode acreditar, em paz. Antes da gente começar com as dicas propriamente, só vamos deixar claro uma coisa. Discussão de relacionamento não é só coisa de mulher. Homens também promovem DR, obviamente, e isso é natural. Se você não promove, deveria promover. Mas essa confusão toda só se dá porque nós confundimos também o que é uma discussão de relacionamento. Então bora começar as dicas com esse ponto. Antes de qualquer coisa, é preciso a gente entender o que é uma DR. Os homens ficaram traumatizados com essas discussões, porque ficou caracterizado que é nesse momento que a mulher roda a baiana. Ou então é nesse momento que ela joga um monte de coisa desenfreadamente na sua cara, sem você nem ter tempo de responder. Só que discussão de relacionamento não é isso. Isso é, sei lá, só um rito de piração. Seja da mulher, seja do homem. Para deixar claro, vamos recorrer ao dicionário. Segundo o Mikaelis, discutir é Então discutir relacionamento é investigar a relação ou algum aspecto que não está legal para, sob a razão de argumentos prós e contras, chegar a alguma solução. Pensando assim, fica simples da gente concluir que as DRs são algo saudáveis ao relacionamento. É simplesmente uma discussão respeitosa que tem o objetivo de esclarecer os pensamentos de cada um em relação a alguma situação. Não precisa ter briga, não precisa ter escândalo, não precisa rodar a baiana. E também não precisa que os dois concordem sobre a mesma situação, apenas que se respeitem. Se você estiver entrando numa DR e perceber que a sua parceira não está muito no clima de entrar numa discussão, considerando a definição do dicionário, mas que ela quer realmente é brigar, então mantenha calma e mostra para ela que você está aberto a conversar e não a brigar e talvez as coisas fiquem bem. Muito bem, ainda que o raciocínio seja muito claro, é difícil a gente escapar daquela imagem pesada que uma DR tem. Esse é quase que um conceito arquetípico, então é importante que você esteja preparado para as DRs, já que elas irão acontecer. Você vai se sentir preparado quando a DR chegar e você não pensar, Ai meu Deus, lá vem ela de novo, que saco... Ai mulher, mulher... Isso são sinais de que você está despreparado. Então apenas tenha consciência de que as DRs virão, que elas são coisas saudáveis, e quando perceber o sinal de que uma está para começar, não se apavore. Em vez disso, siga os próximos passos. Avalie se aquele é um momento propício para uma discussão de relacionamento. Caso sua parceira queira iniciar uma DR em um lugar absolutamente inapropriado, freie a sua intenção. Em geral, quando a gente briga, é sempre nas horas de mais merda, né? Assim, uma hora que eu estou no bar bebendo, ou então eu estou em uma reunião de trabalho, que eu tenho que ficar no WhatsApp olhando, eu acabo perdendo a reunião. Agora, por exemplo, uma hora que a gente brigasse, a gente não estaria perdendo nada. Sugira para ela que vocês conversem sobre isso depois. E se você sugerir isso, quando chegar o depois, realmente discuta. Afinal, é uma questão de palavra. E é aqui que nós teremos as dicas mais importantes para sobreviver a uma DR em paz. Nós temos somente duas situações. Ela iniciar uma DR, você iniciar uma DR. Caso seja ela que tenha começado, procura avaliar friamente se o que ela está falando faz sentido. Tenta se livrar um pouquinho da sua emoção, da sua vaidade, do seu orgulho, para reconhecer se o que ela está reclamando ali, talvez, tem algum fundo de verdade. Avalie os pontos dela e passe-os pelo critério do intelecto, da razão e não do coração. A partir daí, temos mais duas opções. Se você julgar que o que ela está falando faz sentido, procure ver o que você pode fazer para mudar esse cenário e haja. A grande questão é que no meio de uma DR, a gente tem dificuldade de ver se o outro tem a razão do que está dizendo. Porque a gente entra no modo briga e tudo que a gente quer é superar o outro com os nossos argumentos. Só que falar em sobreviver a uma DR em paz não é ganhar da parceira nas argumentações, mas não ficar alterado diante de uma discussão de relacionamento. E também não caia naquele papel de ficar aceitando tudo que ela fala de forma indiferente, só para que aquela situação acabe o quanto antes. Isso não vai resolver nada. Agora, se você entender que o que ela está colocando não faz sentido, que ela está sendo irrazoável, é o momento de você agir com argumentação e tranquilidade. Comece a utilizar dos seus raciocínios, dos seus argumentos, para mostrar que o que ela está falando não faz sentido. E é nesse momento que você precisa ter tranquilidade. Porque se você se deixar envolver por um sentimento mais tenso, de briga, você vai acabar perdendo a claridade de raciocínio e vai entrar naquele modo de querer só dar argumentação para provar que na verdade quem está errado é ela. Caso você tenha conseguido manter a tranquilidade, tenha apresentado o raciocínio claro para ela do porquê você acha que na verdade ela está equivocada e não tenha conseguido resultados, então não tem muito o que ser feito. Fique tranquilo e aceite que vocês pensam diferente. Tenta mostrar para ela que pensar diferente faz parte do jogo e que ela também precisa aceitar isso. Você tentar forçar a barra nesse momento vai piorar as coisas, então quem sabe você pode voltar nesse assunto em um momento posterior, quando ela tiver mais calma. Agora, se você que levantou o problema a ser discutido, o raciocínio é bem parecido. Mas as coisas vão ser até mais fáceis. Basta você se questionar pensando não apenas em você mesmo, mas também nela, e ver se o que você está colocando em discussão faz sentido ou é uma coisa mais de vaidade, de orgulho, de amor próprio. Às vezes a gente acaba cobrando dos outros algo que é uma coisa pessoal mal resolvida. A gente passa a responsabilidade dos nossos problemas afetivo-emocionais para as outras pessoas, principalmente para as nossas parceiras. Nesse caso, absolva e trabalhe consigo mesmo. Mas se mesmo passando por esse crivo da razão, você entender que ela realmente está pisando na bola, insista e apresente os seus argumentos de forma tranquila, tentando não se alterar muito. Se a mulher for cabeça dura e não entender, mais uma vez, paciência. Não se desgaste, porque você só vai ficar mais nervoso. Pode ser que vocês acabem chegando em um ponto em que o relacionamento fica insustentável, porque um quer uma coisa, o outro quer outra, e não há entendimento. Nesses momentos, talvez seja a hora de cada um partir para um lado. E por fim, a dica mais óbvia. Não deva jamais. Se você deve alguma coisa, nunca vai querer participar de uma discussão de relacionamento. E quando isso acontecer, dificilmente você vai sair em paz. Isso porque quando você sentir que uma acusação que ela te fizer faz sentido, você vai acusar o golpe e vai acabar reagindo de uma forma inflamada. E aí você sabe que já era. A única forma de prevenir isso é não dever. Se você estiver com a sua consciência tranquila, é mais fácil permanecer assim, mesmo diante das acusações da parceira. Muito bem, pessoal. Essas eram as dicas que eu tinha para dar. Espero que seja útil para vocês. E se vocês curtiram esse vídeo, já deixa um like aqui embaixo. É importante o seu like para a gente. E a sua inscrição para a gente também é muito importante para que a gente possa fazer o canal do Elombre cada vez maior. Porque agora estamos postando vídeo todos os dias úteis para trazer mais conteúdo para você também nessa plataforma. Se você tem alguma dica, alguma sugestão, algum assunto que você quer que a gente fale, escreva para nós. Pode ser aqui nos comentários mesmo, que a gente vai produzir os vídeos para tentar dar uma força. Fechou? Então nos vemos na próxima. Falou!